26 de Outubro Meditação para o dia Faça todo o caminho junto a outra pessoa e com Deus. Não ande apenas até uma parte do caminho e pare. Não deixe Deus ficar demais em segundo plano, porque Ele não terá nenhuma influência na sua vida. Faça todo o caminho com Ele. Seja uma boa companhia para Deus pedindo a Ele muitas vezes durante o dia. Não interrompa o seu contato com Ele por muito tempo. Trabalhe sempre com Deus e com outras pessoas ao longo do caminho da vida, sempre que isso possa orientar você. Oração para o dia Rogo para que eu caminhe na companhia de Deus ao longo do caminho. Rogo para que eu conserve meus pés no caminho que conduz ao alto. Amém.